Hoje vamos falar sobre Hanukkah. Hanukkah, no início, na verdade, a Israel estava influenciado, não só o povo de Israel, o mundo inteiro estava influenciado pela cultura grega. E o mundo ocidental de hoje, em muitos aspectos, ainda está embaixo desta cultura grega. Um dos pontos mais que chamam a atenção até hoje em dia é a parte de toda a cultura de esporte e do condicionamento físico que temos hoje no mundo ocidental. O verso de tudo isto é a Grécia Antiga. Inclusive, o Ravolva escreve no Aleixur Helek Aleph e ele diz que a palavra gimnasium ou gimnasium significa um lugar de esporte e competição. Este conceito começou lá na Antiga Grécia e continua até hoje em dia com as famosas Olimpíadas. Mas, na verdade, não é apenas nas Olimpíadas que se testam os diferentes tipos de esporte, sino também, hoje também se atribui muita questão sobre a parte física. Certo? A gente vê que qualquer prédio novo que quer vender seus apartamentos os mais rápidos, então tem uma academia dentro do prédio, tem piscina dentro do prédio, tudo para melhorar a parte física. Na verdade, é evidente que a Torá também exige da pessoa e do ser humano cuidar seu físico, como conhece a frase, e eu vou ler o Rambam para vocês. O Rambam é na lachot de out, ele diz o seguinte, Quando a pessoa se esforça fisicamente e ele não fica com a barriga muito cheia, o Meab Rafim e seus intestinos funcionam normalmente Não tem doença e sua força só melhora. E mesmo que ele coma alimentos não tão saudáveis, também vai ser assim. Por outro lado, continua o Rambam falando, vou traduzir diretamente, e todo aquele que está sentado e muito sedentário e não faz esforço físico, ou a pessoa que não tem seu intestino funcionando direto, mesmo que ele coma os melhores alimentos, os mais saudáveis, sempre vai ter doença e vai ficar mais fraco e faz mal. Porque a maioria das doenças que vêm sobre a pessoa são de alimentos que não são saudáveis, ou porque ele come demais, inclusive alimentos saudáveis. Parece que o Rambam está falando com o nutricionista hoje. O Rambam está falando, quando escreveu isso? Então, a Torá zela pelo corpo? Claro que zela. Então, qual a diferença? Qual a diferença entre a cultura grega e a Amisrael? A diferença, meus caros amigos, é gigantesca. A saúde do corpo não é uma finalidade, é um meio. A Torá te exige que você cuide do seu corpo como você cuida de um estojo de um Sefer Torá. O corpo como um estojo de um Sefer Torá, é o estojo da alma. E a Torá, você serve a Shem unicamente com seu corpo sadio. Um cara que está postrado na cama, não pode cumprir Torá e mitzvot, não pode estudar, que está doente, tem que cuidar do seu físico para poder... Mas a finalidade é servir a Shem, estudar Torá e cumprir mitzvot. Mas quando o corpo se transforma e a filosofia de um corpo sadio e musculoso e bonito se transforma como finalidade... Ou seja, que começa-se a idolatrar o corpo, isto é o contrário que a Torá quer. E isto é a diferença entre um corpo sadio ou um corpo idolatrado. E eu não sei porquê e quem inventou a palavra Maccabiada. Maccabiadas vem da palavra Maccabi. E Maccabi eram os Yehudá Maccabi e seus irmãos. E nós na reza em Hanukkah a gente diz... Eles eram fracos. Fisicamente. Eles não eram guerreiros. Eles não eram musculosos. Assim consta. E agora pegaram o sentido de Maccabi e fizeram disso. Uma Maccabiada como uma Olimpiada que justamente era a cultura grega para que os maccabeus lutaram contra isto. Vocês veem como está torta a coisa? O que nos diz para nós é o seguinte. Corpo sadio? Sim. Ande. Se exercice. Como diz o Rambam. Não fique quieto. Não faça vida sedentária. Coma comida saudável. Etc. Etc. Mas o corpo não é para ser idolatrado. O foco não é os músculos e a beleza do físico. O foco é ter o corpo sadio para cumprir a Tora e mitzvot. Para ter saúde. Para ter vida longa para cumprir a Tora e mitzvot. A diferença entre o seu e a terra é pouca para a diferença de filosofia em relação ao corpo. Entre a cultura grega e a Tora e a Gnoshá. Chag Sameach.